Gabriel, começou o jogo né? Começa o jogo. E o número 6 que é? Número 6 o William. A bola ficou para o 9, o Calde, olha o Japinho tentou, tocou na frente, chega no recuo, Nailo para o goleiro Matheus. Vai para cima, eles já se encontraram, olha o chute direto, explode no peito do goleiro Joel. Voltou o Paissanduicite, tirada de bola, olha a tentativa, o chute agora foi. Gol do Paissanduicite. E a outra? É a... Olha o Paissandu, tentou de levar uma bola, ele foi o goleiro Joel, ela vai pela linha de fundo. Os cronistas desportivos do Pará, olha o Paissandu, enfiada de bola, chegou de cabeça. Gol! Cruzamento da esquerda, João Vieira de cabeça, estufa o ninho do Japinho. Anota o tempo de jogo aí não? 10 minutos. 10 minutos. Olha lá, vixe, valeu, tentou o Bruno Alves, teve a oportunidade e fez. Olha o Paissandu, olha o Ronaldo, clareou, opa! Foi empurrado ou não foi? Ela disse que não, né? Diz que foi tiro de meta, que foi o cabaneiro Jean. Não vai e vem, ainda é do Paissandu. Maricel preparou, atirou! Mergulha o goleiro Joel, empurra pela linha de fundo. Olha o Paissandu, é o amistoso do acesso. A bola sobe, desce, olha o Paissandu! Gol do Paissandu! Foi o Nailo? Nailo? Nailo! Mas vamos já, Xabi. Levantamento de bola na área, vai viajando, sumiu na cabeça da Maricel, já não vai para fora. Apaganda para o planeta, por que não para a Amazônia? Olha a bola, subiu e descendo! Gol! Gol! Paranhos! Paranhos é o nome do homem! Bola alçada na área, que de acha isso? Que coisa é esse? Quem? Que ensaio é esse? Que negócio é me ensina, vocês que são da sensoria do Paissandu aí? Tinha mulher, parece que tem mais mulher do que o homem. O público feminino é fantástico! Mas vai o Paissandu tentando, buscando. Juninho preparou, tentou a tabela, olha o parâmetro, olha o chute do Dalberto! Gol do Paissandu aqui na cara da gente! Uma jogada bonita, o trupio passa a tabela e a finalização perfeita do Dalberto! Quatro minutos do segundo tempo! Igor Fernandio cruza! Nossa! Furou o zagueirão! Olha só a tentativa do Paissandu! Caminhou, tocou! Lá vai o Jundinho, querendo a lasca! Bateu atrás para o Jacima Ranhão! Estoura na zaga! O Cadarito é que vieram do Santarém! Olha, tentando o Castanhal! O chute forte! Feito pelo Lucas! Que louca! E tantos e tantos outros encontram! Olha o Castanhal! Atacante do Castanhal! Lá vai o Castanhal de novo, hein? Tá gostando do jogo, atirou, defendeu o Gabriel Bernard! Foi o número 25! Que é uma pena que eu não tenho o nome do jogador aqui! Juninho! Agora vem para a esquerda, para o Gabriel Furtado! Limpou para dentro, atirou! Espalva o goleiro! Olha aí! Olha o garoto! Gabriel Furtado! Olha o Castanhal, chute de fora da área! Vamos lá, olha o Paissandu! Tá aí o Gabriel Furtado! Bora ver que ele ficou! Cortou para dentro, foi puxado! Ah! Ah, Pitadis levanta! Que não foi nada! Então... Escorreu! Olha o Juninho! Clareou, preparou, atirou! Defendeu o goleiro! Pode agora! Ah, Juninho! Tabelou, custeado, atirou! Defendeu o goleiro! Foi muito importante para o esquema do Hélio dos Andes! Olha a bola chegando! D'Alberto! Gol do Paissandu! D'Alberto finalizando de cabeça! Um precioso cruzamento de Juninho! Decorriam 31 minutos do segundo tempo! Vai tentando, vai buscando! Mas a zaga se vira! Olha o 25 chegando! Chuta na rede! Pelo lado de fora! Que relembram momentos da Guerra do Paraguai! Olha! É bom lembrar! Esse bairro daqui... Ah, não muda a estrela! E tal! Enfim! Lá vai o Paissandu! Vai caminhando! Chegou! Que é isso, zagueiro! O Gabriel Furtado limpou, preparou, atirou! Gol! Matoso! Por que esse é o gol mais gritado? É o gol mais gritado porque foi o gol que a torcida mais gritou! Gol! Do Paissandu! Gabriel Furtado! É o nome do homem! Tá certo? É que são essas cores! O verde, o vermelho e o amarelo! Já nasceu o verde, já nasceu o amarelo! Que bola! Jogada na direita! Edilson Venceu, o cruzamento vai passar para o Dalberto! Limpou do goleiro, passou! Reclamou o pênalti! A Gleica estava em cima e disse, levanta, Dalberto! Um dos representantes na Copa de São Paulo! Lá vai o Paissandu, enfiada de bola e a chance do oitavo gol! Tira a zaga! O Castanha-Lence não quer tomar o oitavo gol! 43 minutos! Lá vai o papão! O Edilson vai no fundo, bateu o cruzamento, chegou da Beto! A bola vai atrás do goleiro! Esse goleiro é danado, hein! Não espera outro gol! O fim de papo do amistoso do acesso do Paissandu Esporte Clube, a Série B de 2024! O Paissandu enfrentou a equipe do Castanhal Esporte Clube, que vai disputar a Copinha de São Paulo como dos representantes do Pará! Final do jogo! Sete para o Paissandu, zero para o Castanhal Breno!